Olá Guerreiros Teno! Sejam bem-vindos ao canal do Roger e do Warframe 11.835. Este vídeo é um colaborativo, tá? A gente está fazendo aqui uma comparação entre ZOLs. Então vou colocar aqui para vocês, mostrar para vocês como é que estão nossas configurações. Essa aqui é minha Death Slow. Ela é minha ZOL focada em status. E eu sempre utilizo ela quando eu quero ir em uma missão assim. Quando eu vou enfrentar inimigos com uma armadura muito alta. Eu estou aqui utilizando 100% de chance de status. Estou de Inaros. Sem nada instalado. Beleza? Sem Akane. Sem Aura. A escola de foco também. Sem nenhum buff e sem gato. Ou algum sentinelo. A gente vai enfrentar um Heavy Gunner corrompido nível 165. Para testar a arma sem Akane e sem Riven. Vamos lá. Vamos bater um pouquinho. Vamos ver se a gente mata ela aqui com essa primeira investida. Vocês estão vendo aí que o Proc está bem alto. Agora o dano está bem baixo. Beleza? Vamos lá. Agora a gente vai trocar aqui. Vamos para Mitsurugi. Eu vou primeiro com o Riven. Para vocês verem a diferença que vai fazer. Esse Riven não dá chance crítica. Ele dá alcance e mais dano de corte. Está sem Akane. Vocês estão vendo ali. Essa é minha asal de crítico. Vou enfrentar o mesmo inimigo. Corrompido. 165. Nas mesmas condições. E a despausada. Tudo mais. Sem nenhum bode nem de ampliação. Nem de armadura. Nem de nada. Vamos lá. Aí ó. Observem que o dano vai subindo. Devagarinho, mas vai subindo. E mesmo sem estar com o Meme Strike. Vocês podem perceber que o dano vai cada vez subindo mais. Beleza? Morte da Silva. Vamos lá para o próximo agora. Vou tirar o Riven. E colocar o Meme Strike. Vamos lá. Aqui no arsenal. Fazer essa pequena alteração. Tirar o Riven aqui ó. E colocar o Meme Strike. Vamos lá. Aqui no arsenal. Meme Strike. Beleza? Vejam lá. Vejam lá que o dano continua baixo. Eu estou usando o Amalgam. O Riven Cheater. Só para aumentar a galácia da luta. Mas eu nem vou usar. É só uma questão de preferência mesmo. Percebem que o mesmo esquema de luta. Só que agora eu vou intercalar com as giradas. Podem ver que cada girada dá mais dano. 38 hits. Dá para matar. Vamos lá. Agora a gente vai voltar para Death's Law. E vai colocar o Riven nela. Eu não sei se vocês sabem. Mas eu curto muito jogar com arma estilo bastão. Com bastante alcance. Então normalmente eu uso o Prime Redish. E o Riven. Esse meu Riven dá alcance também. Vamos lá. O meu eclame. Sempre que eu fiz aqui. Dá uma boladinha aqui. Estou ligada dando. E. Para calibrar. Eu vou girar também. Para ter que ficar nas minhas condições do outro. E aí. 52 hits. Beleza? Era só isso que eu queria mostrar. Se tiver alguma dúvida. Podem perguntar aí. E a gente vai tentar esclarecer aí. Nos comentários aí. Do vídeo de hoje. Beleza? Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Falou. Saída do Mestre. Seja no Jardim. Seja no Jardim. A gente está só esperando cinco minutos. Porque cinco minutos é padrão. Não. Obrigado.